Nazaré, eu desafio qualquer pessoa que trabalha com AdSense, que trabalha com AdManejo, AdScape, AdMig, que trabalha com aplicativo, que trabalha com Kawaii, TikTok, Gachosem, Instagram, Youtube, que baseado no CPM e no RPM e na distribuição, na facilidade de distribuição e alcance de conteúdo, ganha mais do que ganha no Facebook. O desafio. Por quê? Os grandes players do YouTube, que já descobriram, estão migrando para o Facebook. Os grandes players de qualquer um desses setores que eu acabei de falar, são setores que trabalham honestamente no digital, estão migrando para o Facebook. Por quê? Porque o Facebook hoje é a principal ferramenta que mais dá retorno financeiro. A principal ferramenta, em segundo lugar, que mais tem possibilidade de distribuição de conteúdo, a principal ferramenta que mais traz alcance para o seu conteúdo. Ou seja, quando eu falei a primeira, é que o RPM e o CPM é maior. Quando eu falei a segunda, é que as possibilidades de distribuição são inigualáveis com as outras, que tem uma ou duas no máximo possibilidades. Ou seja, o Facebook paga muito bem para quem tem muito conhecimento, para quem é profissional. É claro que tem pessoa que consegue ganhar muito bem lá em cima e acaba perdendo por quê? Porque acaba nos profissionalizando, acaba não entendendo como funciona o trabalho do segmento profissional no Facebook. Mas paga muito.